Seu ministro, apenas dizer que eu discordo da vossa excelência quando se trata da questão do Lula. O Lula, ele está sendo absolvido em todos os processos, ele está em primeiríssimo lugar nas pesquisas, foi um extraordinário presidente da República, o melhor de todos os tempos, e por esse motivo... Não posso ouvir, não posso ouvir. Não posso ouvir, não posso ouvir, não posso ouvir. E aí, pessoal, você... Bom, eu acho que a gente precisa desfazer uma narrativa completamente equivocada. O ex-presidente Lula não está sendo assentado de coisa nenhuma. Há uma tecnicalidade jurídica que fez com que as condenações e as acusações fossem suspensas e enviadas por uma outra vara da justiça para que elas pudessem ser feita análise. Então, não é verdade que quem roubou o Brasil, e a população sabe disso, esteja sendo inocentado. Ele não está inocentado. Essa é uma narrativa que o PT e a esquerda fazem, que é completamente mentirosa. Esse é o fato. O segundo fato, o governo do presidente Bolsonaro entra no 33º mês sem nenhum caso de corrupção, e vai continuar assim, porque isso para nós é um valor, mas para eles não era. Eu estive no Mensalão. Eu estive na CPI dos Correios. Eu sei o que eles fizeram. Eu sei o que eles fizeram na Petrobras. Eu fui o primeiro parlamentar que disse que Lula tinha virado traficante de influência a Soudo Odebrecht. Abril de 2015. Eu falei isso. Da tribuna da Câmara e da tribuna da CPI. Portanto, eu sei o que eles fizeram. Eu sei também que eu assinei o cheque, em agosto de 2019, de 500 milhões de reais para pagar o juro dos 17 bilhões de dólares que eles mandaram para Cuba, mandaram para Argentina, mandaram para Bolívia, mandaram para Venezuela, mandaram para África, e que ninguém pagou. Mas quem pagou foi o povo brasileiro. Isso também é fato. Isso não é opinião. Isso não é ideologia. E nós temos hoje, sim, um governo que, em pouco mais de cinco meses, se transformou no terceiro país do mundo que mais vacina. Algum governador pagou vacina no Brasil? Não. Apenas o presidente Jair Bolsonaro. O Brasil tem 600 milhões de doses de vacina comprada. 62% da população adulta já tomou a primeira dose. Nem os Estados Unidos têm isso. Só a China e a Índia. Portanto, vamos com calma. O Brasil é um dos países que mais curou gente do Covid. O sistema de saúde brasileiro não falhou, com raras e honrosas exceções, como foi o caso de Manaus. E também pontualmente. O sistema de saúde brasileiro funcionou. No nosso Estado, o número de UTIs, graças ao recurso mandado pelo governo federal, duplicou na estrutura hospitalar do Estado do Rio Grande do Sul. E isso ocorre em vários Estados da Federação. É uma pouca vergonha querer culpar um presidente de uma pandemia que ninguém no mundo sabe como é que trata. É uma falta de caráter. É uma falta de correção no seu procedimento. O Brasil de Lula, o povo sabe. O desafio é, bota o Lula na rodoviária de Brasília, vê quanto tempo dura. E põe o Bolsonaro para ver quantas melhores pessoas vão. Independente da questão política, nós tivemos o Brasil desgraçado na mão do PT e da esquerda por 14 anos. Recuperar isso, que começou lá com o Fernando Henrique, não é fácil. Nós diariamente lutamos para transformar o Brasil. E tanto é verdade que a população reconhece que aonde a gente vai nesse país, a gente vê as famílias de verde e amarelo. Quando chegaram ao poder no nosso Estado, Olívio Dutra, 1999, toma posse no Palácio Piratini. E a bandeira colocada na frente do Palácio pela ex-presidente Dilma Rousseff não é a bandeira brasileira. É a bandeira de Cuba. E eu desafio, porque eu tenho essa foto, que me mostre uma bandeira do Brasil no dia que eles chegaram no governo do meu Estado. Não tinha deputado. Não encontra a bandeira do Brasil. Na mão de ninguém. Porque o que eles queriam fazer era a pátria grande do socialismo. Nós impedimos. Nós mudamos a história. E o Brasil hoje tem um presidente que serve o seu país, que teme a Deus, que protege o direito de propriedade, que protege as liberdades individuais e que protege as famílias brasileiras. E é por isso que sinto muito, Vicentinho. Não vai ter para vocês o ano que vem. Muito bem. Obrigado. Obrigado.